Cadê ela? Ah, pensei que ela tava aqui ainda, que eu ia pegar ela porque ela não queria curtir meu vídeo não mas eu sei que você vai curtir se você é um telespectador novo aqui se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e não deixe de comentar e se você é um telespectador que tá comigo todos os dias aquele grande beijo, muito obrigado boa tarde, vamos pro vídeo o culto hoje foi uma benção, foi irmã foi, graças a Deus Sueli nem foi hoje pro culto ela não tá indo mesmo não, ela pegou meu marido porque ela vai, ela não vai não minha filha fez um pecado dele, pegou meu marido eu confiei nela, dei comida, ela dentro da minha casa quando eu vi ela tava na cama com meu marido ainda você quer confiar em uma pessoa dessa dentro da sua casa? não, não fala isso da minha amiga não ela nunca ia fazer isso comigo você vai ver o que eu tô te falando, já que você não tá acreditando em mim você não quer acreditar, ela pegou meu marido eu larguei meu marido, agora tô com meus três filhos criando sozinha e você quer botar uma pessoa dentro da sua casa? Cuidado, viu? até que você não... você vai ver, depois você vai me dizer tudinho eu tô orando, eu tô fazendo jejum oração de joelho então vai orando, que Deus vai mostrar vai, vai orando, que Deus é uma pessoa de verdade pois é tô esperando ele com a frada do menino, né mãe? pra poder mandar minhas coisas até agora nada o que é isso? o que é isso? o que é isso? vai ah, já vai tá dois mamão papaya ô meu amor eu não tô com problema intestinal não pra tá comendo mamão papaya não mas não foi tu que pediu pra me trazer? vai dormir hoje comigo não? não, vou ter que dormir com o oficial com o oficial? ah, tá vou falar com o pastor então relaxa, velho vou falar com o pastor e ele falou o que? eu já falei com ele segunda, quarta, sexta e tu e final de semana é ela e por que eu não posso ficar no final de semana só porque no final de semana não pode... ai, gado não, foi o pastor o pastor falou? se é ordem de Deus eu não posso fazer nada não tem nada a ver com Deus não pastor é uma coisa Deus não é outra eu vou sair daquela igreja e tu já contou pra tua mulher? você já contou? se ela descobre vai eu e tu pra rua? eu não, meu amor foi você que veio atrás de mim ô meu Deus do céu você que veio atrás de mim não posso fazer nada mas fica aí eu sou bonita, sou faço de tudo, faço sei cozinhar, sei mas você que não quer largar ela ficar comigo ei, e eu falei que tu não sabe fazer nada ah, tá Paulo, você tá com ela ela não sabe nem cozinhar mesmo? toda vez que chega lá quem passa o café sou eu hum, tá bom então ah, eu já vou indo eu vou lá vai, vai, não quero nem carinho nem abraço vai, vai desconfiar o que? se eu me retar eu vou lá hoje conto tudo pra ela vamos ver o pastor que falou o pastor não tá nem sabendo de nada posso cramar eu acredito oi vida, senta aqui tava onde? tava tava limpando a igreja limpando a igreja foi eu, homem trabalhador o pastor chegou lá com um monte de coisa ai, por isso que eu casei com o homem um homem trabalhador Sueli vai vir aqui neste ano acho Sueli vem fazer o que aqui? oxe, Sueli vai almoçar com a gente aquela mulher, vê? tem o que? aquela ali é minha amiga de infância tu não sei não boa amiga ô, você tá aqui, senta não, não vou sentar não vou falar só contigo só, tu tem tu tem 150 reais só pra tu vir pra ajudar 150? é eu não tenho não mas eu acho que o Alberto deve ter tu tem 150? não tenho não tem não, Alberto? não tem nada eu gastei tudo na igreja meu Deus do céu tu gastou na igreja de quem, Alberto? que o pastor pediu pro diz, irmão tu me dá água dou dá deixa a água pra lá que eu já vou tu já vai? já vem a tua aqui, viu? é o que que esta mulher tá fazendo aqui, Bento? minha amiga sua amiga pegou seu marido sangue de Jesus tá impotente pegou meu marido seu marido nunca peguei no seu marido não, meu amor ela pegou meu marido pegou meu marido pegou meu marido quando ela sair, eu volto ela comia no meu prato sangue de Jesus eu não ia fazer isso comigo não ia fazer isso eu confio nisso, Eli eu confio nisso, Eli eu confio nisso, Eli eu confio nisso, Eli eu não mego a cara dele você tá gaguejando olha ali pra cara dele você sai mesmo você fica com o marido nos outros até você ficar conversando aí você não percebeu, né? ela alisando seu marido na tua cara Deus é mais olha pra aí Deus milho Rosana e ainda tá jogando pra mim eu sou sua amiga agora ela é meu marido eu tô dando seu marido eu vou sair mesmo saia daqui saia daqui saia daqui saia daqui vou ligar na polícia agora ô minha filha foi o que? eu tô acreditando na dirigência bote pra fora em sua porta bote pra fora eu mesmo que não quero saber você olhe bota o alugido em sua porta bote o alugido tu viu? o inimigo tá afado tá furioso sobre tua vida Deus é mais já vai, né? amanhã tu vem aqui almoçar na minha casa viu? eu vou me pia o sexta-feira viu? eu confio você com o meu marido junto na mesma casa porque eu sei amiga que eu tenho tá bom tá? tchau eu tô indo pro sul com o doração agora depois eu falo contigo tá bom fala, Diana ó lá, ó tá vendo? aquela mulher que fingia que é minha amiga quem é minha amiga de verdade? Sueli é Sueli tu não sabe quem é Sueli tu vai acreditar em Sueli nossa, minha amiga de infância Sueli falsa desse jeito bora saia daqui saia bora saia do meu barraco deixa eu pegar meu chinelo não, seu chinelo bora saia do meu barraco saia oxi gostou do vídeo? espero que sim primeiramente agradecer a Deus depois a cada um de vocês se tá aqui curtindo compartilhando, comentando pelo amor de Deus gente, se você não curtiu volta no início vai curtir se inscreve no canal aperta o sininho de notificação que amanhã tem mais vídeo boa tarde tchau tchau